Aqui quem fala é o Lucas, seja muito bem-vindo ao meu Play Store Que eu tô mostrando no jogo do Ice Queen 4 Que tá no Play Store agora Chegou agora no Play Store, hein? Beleza, gente? Aqui, ó Tá vendo aqui? Ice Queen... Aí, ó O 4 Aqui, ó Dos caras que fizeram... Os mesmos caras que fizeram o... Mr. Meat E os caras também que fizeram o... Evil Nan Agora veio o 4 Eu já joguei o Ice Queen 1, o 2 e o 3 Agora eu tô esperando o 4 Que chegou no... No... No Play Store agora Mas só que ainda... Só que ainda... Não dá pra instalar porque... Chegou agora no Play Store Tá vendo aqui? Fazer pré-registro Não dá pra instalar não Então, literalmente, em 5 dias ou 10 dias Vai ter... O Ice Queen 4 Dá pra instalar... Quer dizer... Dá... Dá pra você... Em 5 ou 10 dias Dá pra você instalar o Ice Queen 4 Beleza? E aqui, ó... Eu vou ver aqui as fotos... O que que vai acontecer... Mas primeiro eu vou ver esse daqui Caraca... Isso aí é fase nova... Aqui são os prédios... Os prédios... Tá vendo aqui... A lixeira... Agora o sorvete... Aqui, ó... O pai do Rod também tá aqui... O Rod aqui de cima... Aqui, ó... Tá vendo aqui? Tá vendo? O pai do Rod... Tá escrito... Alguma coisa... Só que... Não dá pra ler ainda... Ice Queen 4 Olha... E olha o sorvete que ele tá segurando... Será que é aquele sorvete que transforma... As pessoas gordas até morrer? Que eu vi lá no Ice Queen 3... Que o Mike vai ser capturado... E o Rod... Vai transformar ele em gordo... Mas a parte é muito engraçada... Continuando... Agora outra foto... Caraca, olá... O Charlie... Lee... Mike tão preso... E um negócio brilhante lá... Tá escrito lá... Não... E alguma coisa... O Charlie... Tá vendo aqui o Charlie... A Liz... E o Mike... Tão preso... Tem que liberar eles, cara... Tem que liberar... Então eu vou ter que esperar em 10 ou 5 dias... Pra ter o... Pra dar... Pra dar... Pra dar... Dá pra instalar... Ice Queen 4... Tem que esperar... Agora vamos ver a outra... Tô vendo... Aqui, ó... As camisas das crianças... Que foram mortas... Que foram transformadas em sorvete... E deve ter sido... Deve ter sido... As pessoas que... Deve ter sido... Virado... Gelos... Sorvete... Foram mortas... Deixaram a camisa... E aqui, ó... A foto... O desenho do pai do... Rod... O negócio aqui escondido... Que vai ter esse negócio aí, eu acho... O pai do Rod... Caraca... Tá vendo... É o pai do Rod... O bigode... O sorvete... Que... Deixa... O negócio escrito... Ice Cream... E a... Givestinha... Muita coisa... Aqui, ó... O pai do Rod... Também tá aqui, cara... Ô... Então, literalmente... Então... O pai do Rod... E o Rod... Vão... Vai ser duas pessoas... Que pra gente fugir... Uma pessoa que é o Rod... Uma pessoa... É difícil... Mas com duas pessoas... Vai ficar mais difícil ainda... Aí, ó... O pai do Rod... Literalmente, então... Vai ser louco... O bagulho vai ser louco... Então... Então... Literalmente... Bom, gente... Isso aí foi o vídeo de hoje... Quem gostou... Foi só... Bom, gente... Isso aí foi o vídeo de hoje... Foi só isso mesmo... Foi só isso... Só tava só mostrando... O... O Ice Cream... Tá no... 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 No Play... No Play Store... Então... Então... Deixa o like... Se inscreva... Lucas Roberto... Deixa o like... Beleza... E até logoinho, gente... E até logoinho...